Filipe no pátio, triste. Você está bem, Filipe? Eu acho que o Toby não gosta de mim, Thomas. E ele é o único outro box cab diesel que eu conheço. O Toby não é um diesel. Ele é movido a vapor. Ele funciona com carvão e água como eu. Ele é movido a vapor? Mas eu achei que vapores gostassem de correr. Bom, eu adoro competir, Filipe. Mas nem todos os motores gostam das mesmas coisas. No dia seguinte, Filipe trabalhou no pátio. E levou carretas para as docas. Mas ele não viu o Toby até o final da tarde. Quando ele encontrou o pequeno bonde a vapor se enchendo de água. Olá, Filipe. Olá, Toby. Eu achei que a gente ia ser amigos. Oh, Filipe. Nós podemos ser amigos. Mas você não gosta de corridas. Não. Eu prefiro paz e sossego. Paz e sossego? O que você quer dizer? Quero dizer... Passar lentamente pelo campo, desfrutando o ar fresco e a calma. Ah, eu posso gostar disso também. Sabe, eu nunca experimentei isso. Talvez a gente possa ser amigos, né? Eu posso gostar disso também. Eu nunca experimentei. Talvez a gente possa ser amigos. Isso mesmo. Ah, foi isso que o Thomas me disse também. Minha vez. Ah, ah. Isso é água, Filipe. Acho que você precisa de diesel. Ah, sim. Eu preciso de diesel. Não de água e carvão, como você. Obrigado, Toby. Filipe e Toby são amigos agora. E eles sempre dizem olá quando se vêem. Mesmo que Toby não goste de corridas, existem outras coisas que os dois motores gostam. Como a paz e o sossego do campo. Toby! Toby! Oi! Oi! Olá, filho! Nossa, eu estou gostando da paz e do sossego, Toby. Assim como você. Bom, eu te vejo mais tarde, Toby. Tchau, tchau, tchau! Embora algumas vezes o Filipe curta a paz e o sossego um pouco alto demais. Outro incêndio? Minha nossa! Esse é o terceiro incêndio hoje. Tanques de água cheios. Pronto pra ação! Não! Ah! 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 Então, houve problemas. Talvez eu devesse ter borrifado esses trilhos curvados. Mel, cuidado! Não, não pode ser. Tudo bem, Mel. Eu vou tentar puxar você de volta para os trilhos. Não há tempo para isso, Flynn. Você tem que chegar a esse incêndio antes que ele se espalhe. Você tem razão. Pneus encantados. Não se preocupe, Mel. Flynn ou impedioso há um salvamento. Tome isso, povo. E isso. Que tal isso? Aí vai mais um pouco. Mais tarde, quando o incêndio apagou, Thomas trouxe Rock para rescatar Mel. Não se preocupe, Mel. Você vai estar apagando incêndios de novo rapidinho. Obrigada, Rock. Oh, nossa, nossa. O que eu vou fazer com esses trilhos? Toda vez que temos uma onda de calor, eles entortam e dobram. Como se meu dia não estivesse ruim o suficiente, tendo que usar esse chapéu bobo, embora ele tenha me deixado bem fresco. Ah, com licença, senhor. Eu tenho uma ideia. Dowager Hatch disse que o chapéu era branco para refletir o sol e manter a sua cabeça fresca. Sim, bem. Minha mãe diz muitas coisas, Thomas. Mas talvez os trilhos ficassem frescos e não entortassem e dobrassem se o senhor os pintasse de branco. Isso é brilhante, Thomas. Que ideia maravilhosa. Thomas, devo admitir que dessa vez minha mãe estava certa. O branco realmente reflete o sol e mantém as coisas frescas. Assim como seu novo chapéu de safari. Só que não é um chapéu de safari, Thomas. E então, quando o senhor vai para a selva, senhor? Já chega! Estou cansado de todo mundo ficar rindo do meu novo chapéu. Isso me deixa muito bravo. Aqui, pode ficar um presente para você. Acho que finalmente me livrei desse chapéu. Eu fiquei preso em uma pilha de neve e o Harold teve que levar todas as minhas cartas. Mas ele não pode deixar de apontar que os helicópteros são melhores porque eles não têm que ficar nos trilhos. Eu decepcionei todo mundo, Thomas. Não decepcionou não, Percy. Não é sua culpa que o tempo impediu você de fazer o seu trabalho. E o importante não é que todas as cartas das crianças cheguem ao Papai Noel a tempo? Sim, eu sei, mas... Você sempre diz que o Natal é uma época de boa vontade para todas as pessoas e motores. Talvez o Harold estivesse mostrando o espírito de Natal dele e ajudando você. No dia seguinte, Percy ouviu algumas notícias preocupantes sobre Harold. Percy, você já soube? O Harold não retornou para o centro de busca e salvamento ontem à noite. Ah, não. Eu espero que ele esteja bem. Percy deixou seus vagões no parque de manobras e correu para descobrir o que tinha acontecido. Toda a neve tinha sumido da linha principal, mas não havia nenhum sinal do Harold ou das cartas para o Papai Noel. Harold! Harold! Finalmente, Percy avistou Harold sentado em um campo coberto de neve no continente. Harold, você está bem? O que está fazendo aqui? Oh, olá, Percy. Ah, na verdade, é um pouco constrangedor. Você conseguiu levar as cartas das crianças para o Hiro, né? Ah, sim. Mas eu fiquei tão ansioso para me encontrar com ele que não verifiquei se eu tinha combustível suficiente para voltar para Sodor. Acho que eu vou ter que passar o Natal neste campo. Eu não vou deixar isso acontecer, Harold. Um favor se paga com o outro. E assim, Percy voltou com uma surpresa de Natal para o Harold. Ah? Percy! Você trouxe o meu combustível! Oh, eu não sei o que dizer. Você me ajudou quando eu estava preso ontem. Então agora eu estou te ajudando. Oh, obrigado, Percy. É como eu sempre digo. O Natal é uma época para a boa vontade de todas as pessoas e motores. E até mesmo para os valentões. Percy e Harold perceberam que os dois eram muito úteis de seu próprio jeito. E juntos, eles se certificaram que todas as crianças de Sodor receberam os presentes que tinham pedido no dia de Natal. Está pronto, Samson? É claro que eu estou. Eu estou sempre pronto. Um... Dois... Dois... Três... E morri! Isso! 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 Eu sabia que a gente conseguiria! Eu sabia! Eu sabia! Obrigado, Nexton! O prazer foi meu! Oh, Thomas! Não! Vai devagar! Vai devagar! Isso! Isso, Thomas! Muito bem! Tudo está sob controle! Tá bom, Samson! Você pode parar, por favor? Eu preciso ser desacoplado agora! Não há tempo para parar, Thomas! Estou atrasado! Então, Samson puxou Thomas por todo o caminho, até as docas de Brandon, ele gostando ou não. Samson aqui, senhor! Ao seu serviço! Trouxe mais pedras da pedreira, senhor, como solicitado. Você está de brincadeira, Samson! Essa é a primeira entrega que você faz a manhã toda! Sim, senhor! Está correto, senhor! Atraso inesperado, senhor! Fiquei preso na colina do Gordon! Bom, não estou surpreso! Você está puxando muitos vagões! E o que é que o Thomas está fazendo na parte de trás do seu trem? Ou... Eu devia saber que você também estava envolvido, Thomas! É minha culpa, o Thomas estar aqui! O Thomas só me ajudou a passar a colina! Eu não quis parar para desacoplar ele! Tentando economizar tempo e ser eficiente, senhor! Mas você não está economizando tempo, Samson! Você está causando confusão e atraso! No momento em que Samson voltou para a pedreira, Thomas já estava carregando e pronto para ir novamente. Desculpe, Thomas! Eu não quis te colocar em problemas lá atrás! Está tudo bem, Samson! Foi você que se meteu em problemas! Culpa minha! Deixa para lá! Eu preciso aprender com os meus erros! Então, eu acho que você não vai pegar tantos vagões da próxima vez! Claro que não, Thomas! Isso seria bobagem! Um profissional? Um profissional? Sobre o quê? As molas muito barulhentas dela! Bom, ela não pode simplesmente abandonar vocês e os passageiros dessa forma. Vou ter uma conversa com o Sr. Toppenhead. Eu, honestamente, não acho que tenha algo errado com você, Tengie. Mas a Annie e a Clara Bell disseram que eu estava arranjando e eu não consigo ouvir nada disso! Bom, não. Então, isso significa... E deve ter um problema com a minha audição também! Vou até audire o outro e encontrar o meu mecânico! Thomas, o que a Annie e a Clara Bell disseram para a Daisy? Eu não sei, mas a Daisy tem sido rude com elas desde que chegou aqui. E abandoná-las em Matewate? Isso está indo longe demais! Estava escuro. E parecia que Annie e a Clara Bell iam ficar em Matewate durante a noite. Oh! Oh, Thomas! Você veio nos levar de volta para o nosso galpão? Eu gostaria de ter uma palavra com vocês duas. Parece que alguém tem colocado ideias na cabeça da Daisy. Ela passou a tarde toda em Diesel Works e o mecânico dela disse que não há nada de errado com ela. Será que uma de vocês duas tem algo a dizer sobre isso? Oh, um erro. Não justifica o outro? Precisamente. Só porque a Daisy foi hostil, isso não significa que vocês devem ser indelicadas em troca. Eu espero mais de vocês duas. Desculpe, senhor. No dia seguinte, Annie e Clara Bell estavam prontas para se desculpar com a Daisy. Mas foi o Thomas que apareceu. Bom, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que a Daisy voltou para o ramal dela de costume. Então, ela não vai levar vocês hoje. Oh, Thomas! Então, isso significa... E você voltou! Bom, é isso mesmo. A má notícia é que eu ainda estou trabalhando na pedreira. O Sir Topham Hattie enviou um motor diferente para puxar vocês. Olá, senhoritas! Então, as coitadas da Annie e da Clara Bell tiveram que passar o dia inteiro com o sujo e desonesto Diesel. O seu motor para trabalhar rapidamente. E ele demorou muito tempo para chegar ao depósito de lixo com seus carros. E ainda mais tempo para voltar ao pátio de manobras. Minha atitude. E ainda não recebeu nenhum vagão para puxar. Oi, James! Oi! Oi, James! James, eu tive quase tantas queixas de você hoje como tive ontem. Ficando por aí de mau humor, sendo rude com os outros motores e demorando muito tempo para levar seus carros de A a B. Você precisa mudar sua atitude, jovem motor a vapor. Oh, minha nossa! Mudar minha atitude. Como vou mudar minha atitude? Que cara, James! Você parece mais irritado do que eu? Nenhum motor é melhor em fazer cara emborrada do que o James. Pare de me provocar! É isso aí, James! Assim é muito melhor! O que quer dizer? Ele quer dizer que você está mudando a sua atitude. Vamos, James! Coloque um sorriso nessa cara! Temos trabalho ou fazer? O último a chegar ao pátio de manobras é um carro de freio quebrado! Vamos, amor! Então, James tentou mudar de atitude e trabalhar mais rapidamente. Ele ainda tinha que puxar cargos e fazer os trabalhos que ele não gostava de fazer. Mas sempre que ele começava a ficar de mau humor de novo, os amigos o ajudavam a se lembrar disso. E em pouco tempo, James descobriu que estava se divertindo. Alguém pediu leite! E ele nem se importou de não estar puxando vagões? E foi assim que James aprendeu a mudar de atitude. Até mais, caldeira preguiçosa! Mas não por muito tempo. Obrigado, Grimm. Aproveite o resto do feriado. Tenho algo especial planejado para quando reabrirmos no ano novo. Me pergunto o que ele quis dizer, Millie. Acho que o conde vai finalmente abrir um museu ferroviário. Boa ideia! Eu faço os passeios e você pode fazer um chá de cafés, Grimm. Talvez seja o Grimm quem vai fazer os passeios, Stephen, enquanto você vira uma peça no museu. Afinal, você é um mundialmente famoso foguete. Olha, na verdade, eu acho que até mesmo uma velha chaleira como você sabe, como eu ganhei esse nome, Grimm. Eu venci quatro outros motores nas corridas de Rainhill. Eu sei. Não é de se admirar que você seja uma celebridade. As corridas de Rainhill são lendárias. O quê? Você está bem? Claro que estou bem. Eu sou o foguete. Mas este castelo não é grande o suficiente para nós dois, Grimm. É hora de descobrir o quanto você realmente é rápido. Longe de ser tão rápido como você, tenho certeza. Bom, nós vamos descobrir. O primeiro a chegar a Knapfort, ganha e trabalha no castelo. O perdedor torna-se uma peça do museu ferroviário do Conde. Não, eu acho que o Conde ou o Sr. Topham vão gostar disso. Bom, você está com medo? Muito bem. Vamos ver se você consegue me acompanhar. Preparar? Apontar? Acho que eu preciso encontrar o Conde. Pelo fato de Grimm e Stephen serem dois motores lentos em um único trilho, Stephen não conseguia acelerar na frente e Grimm não conseguia ultrapassá-lo. Os trilhos da minha época eram muito mais calmos. Na sua também, tenho certeza. De qualquer forma, não sou um grande fã de correria. Ah, você só queria ser tão rápido como eu. Oh, 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 isso mesmo. Não rescate! O dever chama. Gostaria de saber quanto tempo vai demorar para vermos a civilização novamente, Stephen? Desculpe ter saído sem o meu capitão, senhor. É que eu vi algo na água e... Claro que podem ser horas, dias, semanas até. Eu me pergunto por quanto tempo posso sobreviver sem comida. Eu preciso fazer uma fogueira, fazer algum tipo de abrigo. Vai anoitecer em breve. Ah, não. Vai demorar horas, senhor. Não fomos muito longe, então, assim que a maré mudar, podemos voltar a navegar. Você acha que eu vou voltar para o mar de novo, Skiff? Não, 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 não. Eu vou procurar lenha, forragem para comer. Ah, que bom que eu fui escoteiro. Senhor? Ai, 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 ai. Mas Skiff estava certo. Eles não tinham realmente ido longe. Capitão, estão vendo Skiff e o Sir Toppenhead. Câmbio? Me passa a posição deles pelo rádio, senhor. Câmbio? E não demorou muito para que o capitão fosse resgatá-los. Coroque um chapéu. Mantenha sua cabeça quente. Vamos ver seus amigos lá em Sodor, não vamos? Quando voltarmos para lá, quando voltarmos... Aqui! Estamos aqui! Ainda bem que nos encontraram, Skiff. Sim. Aqui! Aqui! Está bom! Vovó! 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 Estávamos preocupados com o senhor. Bom, estou seguro agora. Mas não graças ao Prisky. Eu não posso me desculpar o suficiente pelo que aconteceu hoje, senhor. Eu também sinto muito. Eu só corri porque achei que tivesse visto a sereia. Que sereia? A que você disse que estaria aqui hoje. Skiff, tenho a impressão de que você entendeu tudo errado. Ali está sua sereia, Skiff. Ela é mesmo linda, não é, Sr. Skiff? Sim, mas eu esperava ver uma sereia de verdade, Toad. Bom, pelo menos agora eu sei que não existe tal coisa. Boa noite, Sr. Skiff. Boa noite, Toad. Uau! Acalme-se, Toad. Por que você está correndo? Vai em frente, Toad. Não podemos esperar aqui pra sempre. Não estou ouvindo nada agora. Talvez o Troll tenha ido embora. Provavelmente não há nada pra se preocupar. Quero dizer o que quer que fosse, provavelmente. Não me coma! Não me coma! Não me coma! O terceiro tem que ser corajoso, Thomas. O terceiro tem que fazer o Troll ir embora. Do que você está falando, Percy? Na história, o terceiro bode é aquele que faz os Trolls irem embora. E você é o terceiro! Thomas! Ele está com muita fome agora! Sabe, Clarabel, isso não me parece um Troll, não é? Eu acho que você tem razão, Annie. Isso me parece mais com... Uma vaca! Uma vaca? Uma vaca? Uma das vacas do fazendeiro McCall havia quebrado a cerca e vagado pelo rio, onde ficou presa na lama. Jane Cole trouxe Trevor, um motor de tração para ajudar, e montou um guincho para levantar a vaca encalhada. E Thomas levou o pobre animal assustado de volta à fazenda. Naquela noite, nos galpões, Thomas, Percy e Toby contaram aos outros motores sobre a grande aventura deles. Vaca! Vocês todos estavam com medo de uma vaca! Isso não é tão engraçado. Você pode rir, James, mas o fazendeiro McCall disse que estava muito feliz por termos encontrado ela. Imagine pensar que uma vaca era um Troll! Não é engraçado! Foi realmente assustador! Bom, isso é... Muuu-ra-vilhoso! Mais calor em sua fornalha. Mas Donald estava determinado a encontrá-lo de novo. Doug! 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 Pai, por favor, me socorro! Socorro! Esse chocolate quente está muito bom! Troll! Você viu o Douglas? Eu vi, sim. Ele estava lá na junção onde você o deixou. Mas eu acabei de chegar de lá e não havia nenhum sinal dele. Eu achei que você tinha ido embora. Sim, sim. Mas ele ainda é meu irmão e ele está preso lá fora em algum lugar no frio. Douglas, eu estou tão feliz em te ver. Eu também, Donald. Pensei que fosse ficar preso aqui para sempre. É. E a gente pode ficar preso aqui por mais um tempo. Não temos mais água. Mas você está com o meu tender. Talvez tenha um pouco de água lá. Brilhante! Agora posso me engatar e te levar até o Steamworks. Logo você vai estar aquecido de novo, Doug. Ah, só de saber que o meu irmão voltou por mim, já me aqueceu bastante. Então Donald levou Douglas até o Steamworks para ter seu engate reparado e seu tender recolocado. Eu confiei em você e fiquei sem água. Pelo menos eu tenho um pouco de carvão. Um pouco de carvão quer dizer o meu carvão. Como todos os irmãos, às vezes Donald e Douglas discutem. Você demorou muito para chegar aqui. Ah, fica quieto. Mas não importa quantas vezes eles se separem, Donald e Douglas sempre voltam a ficar juntos outra vez. Ah, é.